Mano, tem que derrubar esse... Esse Ren aí, mano Olha, tá aqui, ó, comigo Aí, mano, tô sozinho com o Ren aqui, mano Ele tá mauzão Ele vai me matar, mano Caralho, ó a vida do cara, mano Meu Deus, mano Vai, Ana, vai, Ana Vai, Ana, não é possível, cara, só dá um soco nele, cara Vai, mano Se incentivar ele aqui, galera, peraí Caralho, só dá um soco nele, cara Caralho, mano Ele não matou, mano Ele deixou ele pegar a cura, caralho Ela deixou ele pegar a cura, mano Olha aqui, mano Caralho, morreu Sai do jogo aí Não é possível, galera, não é possível